Vamos que vamos, galera! Bem-vindos, dia 29 de novembro de 2021, segunda-feira. O que será que o mês de dezembro vai nos trazer, hein? Será que vai chegar Papai Noel na Bolsa de Valores brasileira? Posta aí embaixo nos comentários que eu quero saber o que você tem achado da economia brasileira e da nossa Bolsa de Valores, hein? Nesse vídeo aqui vamos atender a pedidos de amigos inscritos, vamos fazer uma análise técnica de WEG3, as ações ordinárias de WEG-SA. Será que WEG-SA é uma boa para investimentos em Swing Trade no mês de dezembro? Hum, fica até o final do vídeo que você terá a nossa opinião. Meu nome é Roberto Fernandes, se essa é a sua primeira vez por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações. Aqui temos vídeos diários sobre Bolsa de Valores e também sobre estratégias baseadas na análise técnica e gráfica. Então, meus amigos, falando um pouco de WEG3, esta ação fechou o pregão de sexta naquele caicai geral em R$32,69. Durante a semana, rompeu o suporte importante, então, em R$33,02 e chegou numa mínima em R$32,19. Situação complicada, tá? Mas pode ser que haja uma luz no fim do túnel, sim. E é isso que eu vou compartilhar com vocês no nosso estudo técnico de hoje. Bora para o vídeo, fica até o final e põe aí nos comentários se você tem WEG3 em carteira e se você está no curto, médio, longo prazo, continua acreditando em WEG e SA. É uma das queridinhas do mercado acionário brasileiro, hein? Bora para o vídeo! Vamos de WEG WEG3, dia 29 de novembro de 2021. Fica até o final porque vai ter, claro, novidade nessa análise técnica. Galera, esse papel vem com tudo para baixo, hein? Não é de hoje que está vindo, desde meados do mês passado, do mês de outubro, já estamos quase virando para o mês de dezembro. Desta vez aqui, eu ousei atraçar uma LTB, uma linha de tendência de baixa, tá? Para efeito de correção, para quem quer operar correções de curto prazo, tá? Lembrando que ela pode ser utilizada como alvo técnico, enquanto o CAICAI está instaurado em WEG3, nas ordinárias de WEG e SA. Meus amigos, as novidades não estão por aqui, não. Estão nos próximos indicadores. Mas antes, eu vou passar para vocês um panorama geral de análise técnica desta ação. Fato é que despenca, não é? Recentemente rompeu suportes importantes, que foram 33,79 linha verde. Depois rompeu a linha azul 3302 na sexta-feira, né? Na sexta-feira passada, que foi aquele dia de CAICAI geral, não é? E agora o próximo alvo técnico, na nossa opinião, é 31,11. Essa linha cor-de-rosa aqui. Muito difícil a situação, viu? É CAICAI mesmo, está vindo com tudo praticamente na vertical, hein? OBV, congruente com a movimentação de preços, né? Investidores tirando dinheiro de WEG, isso é muito importante falar para vocês. Topos descendentes, saldo de volume cada vez menor. Está na porção negativa, dá uma olhada aqui nessa escala. Já está na porção negativa, né? Então, muito complicada a situação aqui. Esse indicador aqui embaixo é o MACD, tá? O MACD clássico que diz para você ficar distante, ficar longe de WEG. Se você for operar em ponta comprada, por enquanto, não é hora de aportar recursos em WEG. É claro que a gente não vai aportar, porque a gente não quer perder dinheiro. E a gente aqui investe em swing trade, ok? Investimentos de curto e médio prazo. Vamos investir em WEG? É claro que sim, na hora certa. Agora não é a hora certa, tá? Deixa a manada entrar, a gente entra depois para a gente faturar, ok? E por enquanto, tendência de baixa, viés de baixa em WEG3 na nossa humilde e modesta opinião. Agora vem as novidades, não é? Que eu falei para vocês que tinham novidades. Por quê? O cai-cai tem começo, tem meio, tem fim, não é? Uma hora vai parar de cair o preço das ações WEG3. E aí, vai lateralizar ou vai inverter no sentido de valorização? É aí que a gente que opera em swing trade tem que ficar esperto, tá? Então, assim, tem duas oportunidades em WEG3. A primeira é operar vendida descoberto, que não é a hora. A segunda é operar na ponta comprada, que também não é a hora, mas está muito mais propenso operar na ponta comprada do que na ponta vendida. E eu vou explicar para vocês agora, frente aos indicadores IFR e estocástico, aqui no Canal Milhão nós utilizamos ambos indicadores com 14 períodos, ideal na nossa opinião para investimentos de curto e médio prazo. Agora sim, galera. Temos na tela estocástico, na parte inferior, na parte intermediária, nós temos o IFR. E qual a novidade, Canal Milhão? Qual a novidade? A novidade está aqui, no IFR, não é? Ele está fazendo uma movimentação de entrada na região de sobrevenda. Isso significa que o Caicai pode estar chegando ao fim, tá? Fazia tempo que ele não entrava aqui embaixo, hein? Quando entrou, foi exatamente no mês de maio. Quando ele saiu, o que aconteceu? O preço saiu de R$31,00 e foi, 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 foi até R$41,00, tá? Então ele entrou novamente aqui, precisa saber daí o momento que ele vai sair daqui, não é? Porque o fato dele entrar é apenas o sinal amarelo do trânsito se acendendo. A gente vai ter que ficar esperto com o sinal verde. Por quê? O sinal verde se dará quando essa linha aqui cruzar de baixo pra cima, o limite de 30 aqui. Aí vai ser um sinal técnico de entrada em WEG3. Entrada pra onde? Bom, aí tem que esperar, não é? Depende de volume chegando no papel. A entrada, por exemplo, pode ser até a LTB pra continuar caindo, não é? Ou mesmo o rompimento da LTB por alguma novidade, tanto da empresa, quanto econômica, quanto política. De repente alguns destravamentos da economia, pode sim gerar um aumento de lucratividade no swing trade em WEG3. A situação hoje está complicada em termos econômicos no nosso país, não é? E WEG tá caindo o efeito da crise mundial instaurada e principalmente aqui no Brasil, não é? Mas aqui o fato é que ele chegou num ponto importante, um ponto de atenção, seja no curto ou no médio prazo, tá? Fato é, tem sinal de entrada hoje? Gráfico? Não. Técnico? Não. Mas pode ser que tenha oportunidade em breve, tá? Pra você que tá de fora e tá doidinho pra entrar nas ações WEG3, não se esqueça que a festa tem começo, tem meio e tem fim, tá? Não entra no final de festa que você vai pegar o bolo já despedaçado, a Coca-Cola quente, não é? E todo mundo já tá indo embora. É isso que eu vejo nesse gráfico aqui, ó. O gráfico tá largado, eu diria pra vocês, tá largado. De repente a chegada da massa de investidores, os investidores de fato olhando novamente WEG3 como uma oportunidade, seja no curto, no médio ou no longo prazo, pra que entremos com estratégia. Já que sempre estratégia, sempre iremos nos preocupar com o nosso bolso, com o nosso capital, porque se nós não nos preocuparmos com o nosso capital, ninguém vai se preocupar, ok? Então a gente vai sempre entrar aqui com estratégia e stop loss, hein galera? Estratégia na ponta da caneta, stop loss, todo dia com stop loss. Qualquer coisinha que acontecer no mercado e na questão econômica, nós temos stop loss, a gente stop e vai pra próxima, ok? O que não pode é nós pagarmos o pato dessa economia que foi altamente afetada por questões de decisão política, não é? E de pandemia, não é mesmo? Então vamos se proteger até os dentes, galera. Vamos pra bolsa de valores com armadura, tá bom? Então vamos lá então pro estocástico em WEG3 nesse dia 29 de novembro. Estocástico ensaiou aqui uma saída da região de sobrevenda com sua linha vermelha, né? E não teve energia porque o canal secundário é de baixa, não é? Aí novamente tentou se aproximar da linha de 20, não teve energia, não disparou sinal de entrada e agora continua na região de sobrevenda medindo a ação. Ele tá medindo a ação pra ver qual é a dessa WEG3, qual é a da WEG. Vai subir ou não vai? Enquanto não subir, ele está aqui embaixo somente na espreita, região de sobrevenda, dizendo o seguinte pra nós investidores conscientes que utilizamos as premissas da análise técnica. Vamos só olhar. Então paciência pra você que tá posicionado em WEG3 e você que quer entrar, mais paciência ainda, tá? A questão é esperar porque indicador técnico, pela análise técnica, não tem de fato sinal nenhum de entrada e pela análise gráfica também não, tá? A gente não vai tentar adivinhar fundo de preço de ação de jeito nenhum, de forma alguma, não é? Pra isso que temos a ciência ao nosso lado, a estatística e a psicologia de mercado. Se gostou do conteúdo do canal Milhão, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Eu espero ter ajudado vocês em mais um vídeo de análise técnica e gráfica. Um abraço a vocês, boa sorte, tchau! Tchau!